A CIDADE NO BRASIL 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 Faz o marco Isso Só esse chute Tá aqui Quando você fizer isso Seja mais violento Vai fazer isso Aqui E quando você faz isso Você vai dar um chute Aí você passa no dragão Ó, passo no dragão Em vez de eu fazer isso Passo no dragão Eu sempre falo pra gente que tem o passo no dragão Não Ó Deixa eu puxar pra ele não só chuta Acho que é isso Isso é puxadinho assim Não Deixa a perna não sair aqui Vai sozinha Vai Isso 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 Não sai Não Bom Que vai que ele volta Vamos lá se tá preparado Isso 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 Ah, eu estou fazendo isso. Ah, é. Oh, olha. Ah, é. Oh, olha. Um. 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 Uh. Um. Um. Weis Nossa senhora Acertei Tá violando essa gulia Nossa Entrou o dedo Não, mas eu tirei Firme Obrigado Obrigado